Pessoal, estou indo lá no sítio pessoal, para a gente gravar um vídeo ali, eu estou sem vídeo sabe, mas está bonito para chover, não sei se vai chover, esse horário também está sem, está muito nublado então os vídeos com certeza vai sair um pouco escuro, mas eu vou tentar fazer o máximo para poder dar uma clareada melhor, o lugar ruim está do Paparalepípedo, Virgem Maria é ruim demais, não está doido, é capaz da câmera cair pessoal então estou indo no sítio aqui agora, para poder gravar alguns vídeos, com certeza deve estar uma lama, um ameiro danado, deve estar eu não vou gravar agora, tá pessoal, vou filmar para vocês aqui saindo da cidade, vocês vão ver que é rapidinho, igual falei, eu falo sempre para vocês a cidade é tão pequenininha que poucos minutos a gente já está na, dentro do sítio muito pequenininha a cidade vou pegar essa rua aqui que é mais, não tem tanta quebra mola né, a gente pode gravar fazer até um rojãozinho aqui que eu acho que vai chover pessoal está bonito para chover, igual vocês estão vendo aí não sei se vocês não gostaram do vídeo né, mas vamos ver né, como é que vai ficar né, eu nunca gravei com, assim, eu já gravei alguns vídeos com a câmera frontal mas muito pouco, ainda estou doendo ainda pessoal, meio adoentado ainda a gripe foi embora, mas a tosse continua né, eu não estou goguento né, goguento, mas a tosse ainda continua já tem alguns dias já viu pessoal, está chovendo aqui bastante não sei se na cidade de vocês não está chovendo deixa aí nos comentários pessoal, está chovendo por aí vai quantos dias que está chovendo aqui praticamente já tem mais de uma semana chovendo mais de uma semana chovendo direto tem um milhozinho ali ó, para vender a rua praticamente deserta praticamente deserta mas amigo, saia da frente com esse carro saia, ele está pisando em rua ai meu amigo, pelo amor de Deus comprar um carro e andar pisando em ovo, meu amigo, vou dizer uma coisa viu a gente já está quase saindo da cidade já pessoal vocês vão ver aqui aqui a gente já vai pegar pegar a estrada de terra como é que está o tempo aqui é assim rapaz, saiu nem 5 minutos 5 minutos de moto, 5 minutos no máximo nem 5 minutos deu agora a gente já vai pegar aqui a as esquerda eu não falei que tinha lama que sobe e chega olha para aí ó, esperar o carro passar ali porque senão a gente toma um banho de lama aqui é assim, choveu choveu um pouquinho, meu amigo, já era esperar o carro passar aqui e choveu um pouquinho já fica assim mais tarde, tem que eu não sei se eu dou um banho na moto hoje ou mais tarde ou amanhã tem que dar um banho na moto para soltar a lama só para soltar porque para lambeira aqui é brabo só para ir não dá nem para correr viu não dá nem para dar uma carreirinha boa eu estou achando que a câmera está muito para baixo mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo que pelo menos vocês vejam a a estrada como é que está não dá nem para correr aqui tem uma vagemzinha de capim do lado direito muito bonito aqui sabe muito bonito muito bonito as estrada meu amigo também é normal né esse tempo assim chuvoso as estradas tem que ficar ruim mesmo não tem como ficar bom né né sozinho praticamente hoje não vão sair que o sol que fez foi muito pouco a sorte ainda que esse pneu está bom